Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que que você come? Comida Não tem, você não é dessa? Não é maconha, tá, Benay? Mas o que você ia falar do Pedrinho? Não, que eu conheço de ouvir falar, né? O Pedrinho Matador, que já teve no Flow, tudo Não, não, ele teve aqui Ele foi aqui? Foi o primeiro podcast dele O primeiro dele foi aqui Ele tem salvação a alma dele? Pois é, ele tá absorvido pela justiça? Tá Ele cumpriu a pena dele? Cumpriu, mas e a alma dele? O espírito? Depende da crença dele Se ele aceitar Jesus Se realmente ele tiver uma conversão genuína Legítima, verdadeira Ele pagou a pena dele aqui Mas assim, tudo tem uma consequência Eu acho que Deus ainda pode trazer um julgamento pra ele Depende muito do coração da pessoa E fica difícil avaliar Porque eu não sou justo, não sou juiz É difícil você julgar alguém, né? A gente não tem esses parâmetros pra julgamento Ele falou que parou de matar por causa da religião Que ele se converteu Se batizou E aí ele virou uma outra pessoa Ele falou, ah, minha meta era sair da cadeia E matar o tanto de gente que desse Aí ele se batizou e parou com isso Aí ele falou que ele ia ter mente a Deus e tudo Uma coisa que ele falou também foi sobre Porque a gente questionou, né? Pô, você vai pra cadeia Você mata quase 50 pessoas Igual ele fez, né? Só na cadeia foi umas 50 pessoas Como que você faz pra matar E não ser morto, né? É tipo, eu falei, ia 10 de uma vez pra cima dele Toda facção Imagina, ia várias de uma vez Como é que ele se protegia? Aí ele falou que ele fazia Um combinado, um pacto com o diabo Ele baixava e pedia pro diabo Ele falou assim Ó, vou te entregar 6 almas E você vai me dar a força de 7 homens Sim, entendeu? Ah, o meu sangue Ah, o meu sangue ele me dava Aí ele fazia E... Pô, é um negócio que... Eu imagino Tem explicação isso? Tem Se ele acreditar nisso O efeito psicosomático na vida dele Realmente você aumenta a força Você vê que alguém que é louco Maluco mesmo Você vai tentar botar uma camisa de força Num cara que tá em surto Sabe? Precisa de 4, 5 enfermeiros em cima Porque ele tem muita força Ou seja, ele não tem mais a razão Dele controlando Dizendo Você não é tão forte assim São 5 5 você não pode Né? Ele tá louco Ele tá num surto Então pra ele 5, 1 é a mesma coisa Então você pode sim Se você acreditar numa coisa Né? Você pode É... Muitas vezes ter uma força anômala Né? Então acredito nisso sim É, eu também acho isso Não pacto com o diabo Porque o cara tá na cadeia Pô, que o diabo largou ele na mão Quer dizer, deixou ele ser preso Quer dizer Se o pacto mesmo com o capeta Tinha que ter uma moral com o diabo Não vai preso Mas ele falou que quando ele matava os caras Do pacto que ele fazia Quando ele matava Ele via um redemoinho Saindo do corpo Uma poeirinha preta assim Então, aí pode ser uma... Um delírio dele Não sei como é que era, né? Não sei como é que era